Festa Alegria 12 de Março, comemorando o Dia da Mulher com Maria Bonita e Maico, a Ruda Show Bibi Biba Biba E daqui a pouco chegando a Morena Lima, a Ruda Show Bibi Biba Já Cozina, comemorando a festa Só alegria com o café da manhã, os cafés, salgados, lanches, as melhores peças de roupa na Bad Boutique, a Musa da Moda É festa e alegria, já começou a grande festa, o pessoal chegando, comemorando esse dia especial da Bad Boutique, a Musa da Moda É a tradição, comemorar, como é que você acha essa alegria da Bad Boutique, a Musa da Moda, comemorando essa alegria do Dia da Mulher Você é freguês de vários tempos, várias datas da Bad Boutique, aqui é uma pessoa maravilhosa, o atendimento é top, né? Você vai dar longe de Bad Boutique, é maravilhoso, tem umas pessoas tudo excelentes Tem muitas opções, muitas roupas, homens e mulheres, né? O cliente, ela gosta de aparecer na rede social, mas... É isso aí a Ruda Show Obrigado você, antes de falar coisas boas, que nós falamos com a Boutique, a Musa da Moda E, primeiro, meu papo, Denise, hoje é um foco de muita alegria, a tradição, né? Tradição, muita alegria Você já me entrevistou Mas sempre, sempre, a gente dá sempre um destaque, cada minuto é uma surpresa, né? Vamos esperar a Morena chegar Vamos Muito bem, obrigado, Brim, 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 Brim Obrigado, Brim, Brim, Brim